Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Documento assinado hoje vai definir como serão as estratégias na área de segurança pública para o estado do Rio de Janeiro este ano. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o que foi assinado é um protocolo para a cooperação integrada na área de segurança pública e combate aos crimes federais. Entre os compromissos assumidos está o de que a União e o governo do estado do Rio de Janeiro aperfeiçoem operações de cerco e de busca, por exemplo, intensifiquem a fiscalização na Bahia de Guanabara e atuem de forma integrada no controle de vias com as Forças Armadas apoiando a Polícia Rodoviária Federal no patrulhamento. O Ministério do Desenvolvimento Social também deve liberar cerca de 40 milhões de reais para que jovens possam praticar atividades esportivas em unidades militares do Rio de Janeiro. Na assinatura desse ato, o ministro da Defesa, Raul Júnior, destacou que essa operação de garantia da lei e da ordem que está em curso lá no Rio de Janeiro e permite essa integração entre as forças federais e o governo do estado é a mais longa desde a Constituição de 1988. Vamos ouvi-lo. Ao longo do ano de 2017, nós participamos de 15 operações e mobilizamos mais de 31 mil militares e os recursos investidos foram da ordem de aproximadamente 43 milhões de reais até aqui. A partir de agora, nós vamos intensificar essa cooperação. Como disse aqui o ministro Torquato, essa participação que nós fazemos, essa cooperação com o Rio de Janeiro, ela tende a se ampliar na parte da defesa das diversas áreas. E o que é importante chamar a atenção é que essa GLO que o presidente estendeu até o dia 31 de dezembro de 2018 é a mais longa GLO que nós tivemos desde a Constituição de 1988. Isso quer dizer do interesse e da preocupação do presidente Temer, como aqui foi ressaltado pelo governador Pesão, com o estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer também do compromisso do governo federal em reverter esta situação em conjunto e em parceria com o governo estadual e federal. A partir de segunda-feira, dia 15, moradores de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás poderão se cadastrar para receber por celular mensagens de alerta de desastres naturais. As mensagens por SMS irão alertar sobre inundações, tempestades, vendavais, alagamentos, perigo de deslizamentos de terra e recomendações da defesa civil. O projeto piloto começou em fevereiro do ano passado, com cerca de 500 mil moradores de 20 municípios de Santa Catarina. Os moradores serão convocados ao cadastro por meio de mensagem de celular. O serviço não tem nenhum custo para o cidadão e nem para o governo. O sistema foi desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em parceria com os órgãos de defesa civil e as operadoras de telefonia móvel. O objetivo é que até março de 2018, todos os brasileiros recebam essas mensagens de alerta. O Brasil contratou mais de 369 mil jovens entre janeiro e novembro de 2017, por meio do programa Menor Aprendiz do Governo Federal. A lei determina que todas as empresas de médio e grande porte reservem de 5% a 15% das suas vagas para jovens aprendizes. E a capacitação é importante para garantir espaço no mercado de trabalho e melhorar a formação dos futuros profissionais. Olhar atento aos ensinamentos da professora. A Alessandra não quer perder uma palavra. Ela tem 17 anos e participa de um curso de capacitação. Aqui, a estudante tem orientações sobre administração, informática e até sobre o comportamento adequado na hora de trabalhar. E coloca cada dica em prática no novo emprego, na parte administrativa de um restaurante em Brasília. Os professores aqui são especialistas nas áreas que eles atuam e acaba que eles ensinam muito para a gente como se portar na empresa, como a gente deve resolver alguns assuntos. Eles ensinam a gente a ser mais paciente com algumas coisas. A Thaísa também não quer perder nenhum detalhe. Com 15 anos, ela sonha longe, quer ser advogada. Mas antes, trabalha como jovem aprendiz em uma concessionária. Tudo que é ensinado aqui é do cotidiano de lá. As planilhas que eles estão ensinando. E os módulos que são ensinados aqui, eu não vou levar só para o meu trabalho atual, como eu vou levar para a vida toda. Assim como a Alessandra e a Thaísa, o jovem aprendiz precisa passar por um curso de capacitação. Essas aulas são fundamentais para que ele entenda melhor como funciona o mercado. A lei é fundamental porque ela possibilita, ela gera renda para as famílias desses jovens. E ela gera o que é mais importante, que eu acho, que é a esperança. Que ele sentir, que ele perceber, que ele tem um caminho. Que é só ele se esforçar que ele também pode conseguir. Que tem um lugar no mercado de trabalho para ele. De janeiro a novembro do ano passado, quase 370 mil jovens entraram no mercado de trabalho, como aprendizes. Os setores que mais contrataram foram o comércio e a indústria da transformação. De acordo com um relatório preliminar feito pelo Ministério do Trabalho, São Paulo foi o estado que mais contratou estudantes que se enquadram na lei do jovem aprendiz. Foram 102 mil admitidos. Em Minas Gerais, foram 39 mil contratações. E no Rio de Janeiro, 33 mil. Pedimos aí que os empresários se conscientizem da importância da formatação e formação do jovem empreendiz Para o nosso país ter um jovem cada vez mais qualificado para estar inserido no mercado de trabalho. A maior parte desses jovens atuam como auxiliares de escritório e assistentes administrativos. Além de ajudar os jovens a ter uma primeira experiência profissional, A empresa que contrata também tem vantagens. As vantagens para o empregador é que terá uma mão de obra aí no seu embrião formado e formatado e criado nos modos da sua empresa. Além de ter a radicação do trabalho infantil, que é muito importante. Nosso país vive aí um momento ímpar de crescimento e que realmente precisa ser cada vez mais aprimorada essa aprendizagem no nosso país. Quem quiser participar do programa Jovem Aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos E estar obrigatoriamente matriculado no ensino fundamental, médio ou técnico. As inscrições são feitas nas empresas que oferecem as vagas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jovem Aprendiz deve ter entre 14 e 24 horas.